Que saudade da minha preta Que saudade da minha preta Que eu preciso te encontrar Ah, aonde é que ela está? Pretinha, eu preciso te encontrar Quero ouvir, diga lá Ah, aonde é que ela está? Pretinha, eu preciso te encontrar É a força dos meus olhos É a luz do meu olhar É o amor de todas as horas Eu preciso te encontrar Oi, que saudade da minha preta Que caminho ela seguiu Procurei tudo bexiga Ninguém sabe, ninguém viu Será que ela Se inscreve no caminho de voltar? Mas eu devo persistir De repente minha preta vai fugir Vai, 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 vai Será que alguém vai me falar? Não vai, vai, meu Deus Viver sem a preta não dá Carol, diga lá Vai, vai, vai Será que alguém vai me falar? Meu Deus Viver sem a preta não dá É a luz do meu olhar É a luz do meu olhar Ela é a luz do meu olhar É a luz do meu olhar É o amor de todas as horas Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Ah, 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 ah A saudade da minha preta A saudade da minha negra Agora, oh, oh Vai, vai Será que alguém vai me falar? Meu Deus, viver sem a neca não dá Meu Deus, viver sem a neca não dá Meu Deus, viver sem a neca não dá